Estou começando com mais um vídeo, seguindo trabalhar, tarde de quinta-feira, aproveitar e fazer esse vídeo, não está tendo muito tempo de me fazer vídeo ultimamente, vou fazer mais nos finais de semana, hoje está uma belíssima tarde de sol, quero ver se nesse final de semana façam os vídeos mais bacana um pouco, você que não é inscrito no meu canal se inscreva, deixe seu like e seus comentários, agora são mais ou menos quatro e vinte da tarde, a academia ali infelizmente tive que parar um pouco, quem sabe mais para frente, o pessoal pintando as guias, ficando bacana, pintando os dois lados, é bom, parece que esse prefeito está cuidando bem da cidade, não sou de falar muito de política, mas já fez várias coisas, então quando faz a gente tem que falar também, dá para ver algumas melhorias na cidade, passar esse caminhão aqui, acessar agora a rodovia, 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 é uma letra de campanha. Vamos lá então para mais uma tarde de trabalho, como disse o prefeito deu uma melhorada boa na cidade, Dá pra notar Que tá fazendo algumas coisas Ele sempre tá postando Nas redes sociais Que na verdade é função do prefeito Mesmo da prefeitura cuidar da cidade Só que as vezes tem alguns Que não ligam muito Cidade tem que ser Uma cidade agradável pra morar Não só bem arrumado visualmente Mas parte de saúde também Cuidar das unidades de saúde Comprar equipamentos Então sempre tô acompanhando as coisas que estão sendo feitas na cidade Não através das Só das redes sociais Mas também andando pela cidade Vendo como que está Vem lá Vem lá Vem lá Tem pessoal ali que trabalha no corte da cana Tem umas máquinas trabalhando aqui Mas parece que não está fechado o acesso Estão fazendo a limpeza Estão fazendo a limpeza das Canaletas de água Pintando Pintando Vamos ver lá na frente Ou era só ali Olha aí Olha aí o pessoal Olha aí o pessoal Olha aí Parece que o pessoal quando veio de moto ontem é a mesma coisa É É Não sei se querem competir Passam acelerado Às vezes correm até o risco Arrisco até fazer outra passagem Não é minha praia A não ser que eu esteja com pressa daí Eu ando mais rápido Geralmente Ando mais de boa Tanto com carro quanto com moto também Estou dentro do horário para chegar no trabalho Chego até antes do ônibus Essa parte que eu estou aqui no domingo de manhã Lá pelas 6 horas Costuma ver bastante balões Já pensei em vir fazer vídeo aqui de manhã mostrando os balões Eles costumam pousar nessas áreas por aqui Quem sabe um domingo desse acorde cedo Venha aqui fazer a filmagem Mostrando os balões pousando Toda essa faixa do meu lado direito está pintada Olha os cones aí acompanhando Fazendo melhorias Fazendo melhorias Essa pintura aí do lado do asfalto Ela ajuda muito durante a noite Quando não tem fica mais complicado para dirigir Principalmente em tempo de chuva São as faixas repetivas É uma tinta repetiva Olha o rio Sorocaba está cheio Choveu um pouco ele já encheu Fizeram uma pintura até aqui na entrada da empresa O ônibus chegando ali Então é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Encerrar essa gravação Um breve volto com outros vídeos Por enquanto é isso Até o próximo Fui